A gente recebe aqui na redação do Paranaportal a Carol e o Jairo Lumertes, eles que são idealizadores da Associação Eco Garopaba, que constroem essas pranchas ecológicas e a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Tudo bem Carol, como que funciona? Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. O Jairo é o criador da prancha de garrafa, em 2007 ele criou a prancha no Havaí e assim surgiu o projeto Prancha Ecológica e a Associação Eco Garopaba, onde a gente vem levando esse projeto, já passamos por 14 estados do Brasil e o nosso maior objetivo é a conscientização ambiental. E como que surgiu essa ideia de criar uma prancha com garrafas pet, Jairo? Bem, eu sempre me preocupei com a natureza e aí eu comecei a ver garrafas boiando, porque as garrafas são muito leves, então a gente costumava ver boiando no mar, ou às vezes até na cidade quando chove elas passam andando e eu pensei, poxa, dá uma boa prancha, um barco, mas como eu sou surfista, logo fiz uma prancha. E funcionaram super bem lá no Havaí, fiz competições de remada, é claro que ela é mais lenta e tal, mas pelo apelo ambiental eu sempre mostrava ela para o público e todo mundo curtia bastante. É uma prancha bem barata e funcional. E serve para um adulto também? Serve, as pranchas de surf a gente faz, aguentam surfistas de até 85 quilos e as de stand-up também até varia, a gente monta a prancha que a gente quiser, de acordo com o peso da pessoa. No princípio a gente, claro, precisa de garrafas, para uma prancha de surf a gente em média de 41 a 45 e para a prancha de stand-up paddle é acima de 80 garrafas. As garrafas lisas são melhores, mas o que a gente encontra são mais essas com desenho hoje em dia e a gente precisa pressurizar a garrafa. Eu deixo a tampa semi-aberta e aí eu boto aqui, com uma câmera de encher bola, eu boto uma câmera de pneu de bicicleta amarrada aqui. Eu vou botar ar dentro da garrafa, o ar vai entrar por trás aqui. Isso é interessante para o pessoal. Com a tampinha mesmo. Com a tampinha. E aí eu vou segurar lá e eu bombei a bombinha, o ar está entrando ali por trás da garrafa. Eu vejo que a pressão está legal, eu venho e fecho aqui a tampinha e eu tenho uma garrafa cheia de ar. É assim que a gente começa. Depois a gente tem uma garrafa que corta o bico e a parte de baixo para fazer a conexão. E assim a gente vai montando fileiras, que é um lego de gente grande. Então aqui eu já tenho um pedaço montado e assim eu vou encaixando junto com a cola de poliuretano. A cola de poliuretano é importante, encontra em lojas de marcenaria, então o pessoal tem que procurar por essa cola. Ela tem uma boa aderência na garrafa PET. A gente lixa as garrafas para ter uma adesão maior, aí passa a colinha por dentro das conexões e depois bota lado a lado e vai colando. E isso daqui é o que? EVA? É o EVA, claro. Tem o EVA escolar, a gente cola em cima para dar mais um conforto e é antiderrapante. Então a gente não precisa passar parafina na nossa prancha, já tem um antiderrapante ali em cima. As quilhas também pode pôr uma quilha normal ou um plástico qualquer, pode ser uma tabunha de cortar carne. A gente corta ela, faz o formato de quilha e bota na nossa prancha para dar direção. E vocês estavam conversando que vocês levam isso para comunidades carentes, porque tem muitas crianças, muitas pessoas que não têm acesso a uma prancha normal dessas que a gente compra em lojas. A prancha a gente sabe que ela tem um preço muito caro, uma prancha de fibra, então isso dá oportunidade para aqueles que não têm condições. Mas também levamos para escolas particulares, porque o nosso objetivo é ensinar até a separar o resíduo corretamente para diminuir o volume de lixo que é gerado em todos os municípios. Quem quiser mais informações sobre esse projeto, sobre como fazer a prancha, Carol? Nós temos um site, que é o www.ecogaropaba.com.br. Entra na nossa página no Facebook também, Projeto Prancha Ecológica Barra Eco Garopaba, no Instagram, arroba ecogaropaba. E eu deixo o meu telefone à disposição também para quem quiser entrar em contato, tirar informações, dúvidas. Fico à disposição, é o 48, que é de Santa Catarina, o prefixo, 99629-5888. Obrigado.